Amores, vamos falar dos poderes do Lampião. Qual opção tem que ganhar? Opção número A ou opção número B? Qual opção tem que ganhar? A opção número A. Hoje não terá resta 1, não vai ter. Você deve indicar 3 peões, você no caso, quem tiver com poder, deve indicar 3 peões. E o fazendeiro, ou seja, o Gil são, decide quem é o quarto roceiro. Esse é o poder número A. O poder número B é mais confuso, mas vamos ver se vocês entendem a mesma coisa que eu. Aponte um dos quatro roceiros, o seu escolhido irá fazer o veto na prova do fazendeiro de hoje. Veja, a opção número B vai tirar o poder de vetar alguém da mão do quarto roceiro. Então vamos supor que o quarto roceiro seja o Sasha. Ele não vai poder escolher entre os outros 3 quem ele não quer que faça a prova, se a opção número B ganhar. Se a opção número B ganhar, vai ser a pessoa que tiver com esse poder que vai definir quem é a outra pessoa que vai vetar a prova. Deu pra entender? Mais ou menos isso. Confuso esse poder, né? Mas é isso que vai acontecer. Eu fico com a opção número A. Maria falou que tá com a A, Cláudia também, Clomilde Zé na A, Janaína Graziella na A, Rictaoa na A, né? Quem mais? Eu tô na A. Virginia Guimarães. Jeguinho, você é muito fofinha, igual a Mônica, quando gosta de uma brusinha. Pois é, menina, eu vicio na brusinha. É verdade. Franciele também na A, Melissa na A, Adriana na A, Roberta na A, Rubens Barreto na A, Lourdes Gomes na A, Cairo Jardim levou o lado político dele pra dentro dos comentários. Cancelem o Cairo, gente. Cancelem o Cairo. Para de assistir o Cairo, assiste só o bora comentar, entendeu? A culpa é dele. Tudo que tiver acontecendo. Hoje ele tava falando mal da minha blusa. Hoje ele estava falando... Este canal estava falando mal da minha blusa, entendeu? Um safado, um sem-vergonha. Vou mandar um áudio pra ele. Seu safado, seu sem-vergonha, como você tem a coragem de falar mal da minha blusa, entendeu? Estou aqui ao vivo no bora comentar, estou acabando com a tua raça, que é o que você merece. Você, por favor, respeita. Se eu só tenho uma brusa, é porque a plataforma não tá pagando direito? Se eu não tenho dinheiro pra comprar outras brusas, eu vou ficar só com uma? Se você estiver achando ruim, me dá uma, pô. Me dá uma de presente. Também sou seu fã, Cairo. Abração pra você. Obrigado, viu, pelo carinho de sempre. Mandei o áudio pra ele aqui. Vamos ver se esse cachorro vai responder.